Ah, amor, pergunta é muito difícil O Rafa decidiu provar, gente A gororompa que deixa a boca vermelha Amor, sai daí Ele passa essa coisa branca aí na folha Aí depois ele quebra Essa nozinha Não, não, eu acho que é uma noz Eu li ontem na internet Agora ele põe essa gororoba aí, ó Que deve ser um morcego morto Que noz Enrola o veneno Você tá vendo, né, Márcia? Eu bico? Não, vira pra cá Vai, meu filho Tudo bom que eu tô filmando a sua cara e a dele atrás Muito bom, né, gente? Vocês viram a cara dele Muito bom mesmo, Gerecha Por que você cuspiu? Pra ver se ele tá vermelho, entendeu? Mas seu dente não tá vermelho Viu, que rolê? Esse é a boca seca, velho Mas é bom, é repressante Parece que tem uma menta Olha a cara dele, gente Que é bom É bom Não, só tem uns gororoba na sua língua Bem nojenta Ele adorou, gente Olha bem a cara dele Ele adorou Vocês tão vendo, né? O Rafael adorou Deixa a boca dormente Tá meio que seca também